Goiás faz duelo inteligentíssimo contra o Atlético Paranaense dentro de casa, vence por 2x1, talvez uma das partidas mais complicadas deste campeonato brasileiro, um dos times mais enjoados de se enfrentar, principalmente nesses jogos dentro de casa, conseguiu se impor a abrir 2x0 no marcador, inclusive jogando muito bem, até ali sofreu o pênalti, onde foi o principal lance de perigo, diria que o Atlético ficou distante do gol do Tadeu em grande parte do jogo, méritos para o Jair Ventura, que mais uma vez é impressionante o que o Jair Ventura vem fazendo com esse elenco do Goiás, ótimas decisões, tanto no ataque, gols do Pedro Raul e também do Nicolas, quanto também na defesa, acertando o time para conquistar essa vitória fundamental e chegar aos 20 pontos na 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje, quero comentar aqui com vocês o que foi esse Goiás 2, Atlético Paranaense 1, vitória sensacional do Goiás dentro de casa no estádio Alipinheiro, quero comentar com vocês tanto o desempenho dos jogadores, o que acertou principalmente o Jair Ventura, o que houve de erro na segunda etapa, onde o Atlético conseguiu chegar no seu gol, e essa sequência de jogos agora fundamentais para o Verdão e de Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. Mas só antes começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 5.500 inscritos aqui no YouTube do Goiás News. Também, além disso, deixe aqui o seu comentário só para a gente ajudar no engajamento aqui dentro da plataforma, pode deixar um coraçãozinho, a sua opinião também sobre o jogo, enfim, qualquer coisa ajuda pra caramba no algoritmo da plataforma, combinado? Outro recado também importante que eu quero passar pra vocês é do nosso patrocinador da Sorte e Golbet, inclusive com esse domingo teremos aí outros diversos jogos pelo Campeonato Brasileiro, e você pode fazer as suas aposas esportivas lá com a Sorte e Golbet. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, por exemplo, no domingão logo de manhã teremos Coritiba e Juventude, jogo aí pro Goiás ficar de olho na tabela, torcer por um empate nesse duelo. Além disso, um pouquinho mais tarde teremos outros jogos pela Série A do Brasileirão, Santos e Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e São Paulo, Corinthians e Flamengo, Fortaleza e Palmeiras. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição da Sorte e Golbet, apoia lá também, tá? Eles que ajudam bastante aqui no meu trabalho do Goiás News. Peço também pra vocês conferirem, se quiser fazer uma grana extra, pode contar com a Sorte e Golbet, combinado? Então bora começar o nosso vídeo de hoje pra valer, pra comentar sobre essa vitória fundamental do Goiás. Pode não parecer, mas eu acho o Atlético Paranaense hoje o segundo time mais impossível, vocês nem podem dizer, de se vencer com uma certa tranquilidade, jogando bem no Campeonato Brasileiro. O primeiro, na minha opinião, de elenco e também do estilo de jogo que vem dando resultado é o Palmeiras e logo na sequência vem o Atlético Paranaense muito enjoado, o time realmente muito organizado. O Filipão conseguiu dar uma cara e tem um elenco competitivo, tanto o G dos titulares quanto os reservas são bem semelhantes. É bem verdade que no segundo tempo o Filipão colocou os outros titulares e conseguiu dar um gás a mais, né? Mas enfim, é um time muito qualificado, vitória assim de primeiro nível do Goiás pra sair da zona de rebaixamento e quem sabe respirar um pouquinho mais tranquilo nesse Campeonato Brasileiro. Bora falar então inicialmente sobre a escalação, né? Uma mudança do Jair Ventura, do que a gente já havia comentado aqui com vocês durante o pré-jogo. A primeira delas na lateral esquerda colocou o experiente Danilo Barcelos na vaga do Datá Belmonte ou do próprio Juan. Os dois jogadores vinham disputando essa posição. Além disso, lá na frente sacou o Vinícius e colocou o Nicolas, né? Que estava retornando de lesão no último jogo contra o América Mineiro e foi uma decisão fundamental pra garantir esses três pontos no Goiás. Logo no comecinho do jogo, o Goiás deixou o Atlético Paranaense, obviamente, atacar, né? Não é um time... o Goiás não chegou a propor o jogo diante da equipe de Curitiba. Mesmo assim, conseguiu ir bem à frente quando conseguiu ter um pouquinho mais de minutos, né? Na parte ofensiva, conseguiu ser preciso e principalmente marcar os seus gols. Falando um pouco sobre o que foi cada um dos momentos, né? Ainda do primeiro tempo, o Goiás começou esperando mais a equipe adversária que logo ali com um minuto, né? O Canobi acabou chutando em direção ao gol, passou o próximo do Tadeu. Com cinco minutos saindo na frente do placar, realmente o que a gente vinha sofrendo nos últimos jogos. Dessa vez foi a favor, gol do Goiás logo aos cinco minutos, cruzamento do Dieguinho do lado direito. O Nicolas só escorando de cabeça. Decisão inteligentíssima também do Nicolas naquela cabeçada, encontrando ali o Pedro Raul pra abrir o marcador. Realmente, quando você tem esse estilo de jogo que propõe um duelo com poucas criações de jogadas, você tem que chegar lá na frente e ser efetivo o Goiás na noite desse sábado. Realmente foi a palavra certa, né? Cirúrgico, nas vezes que subiu o ataque. Um a zero logo no marcador. O Goiás ainda, inclusive, conseguiram fazer uma marcação muito inteligente no meio de campo. Com o Caio Vinícius saindo um pouco mais pra jogada. O Felipe Barros sendo o primeiro homem pra saída de bola. E o Matheus Salles auxiliando os laterais. Tanto é que o Goiás, nesse jogo, sofreu menos. O Atlético Paranaense, que é um time que gosta de fazer as suas triangulações. Toca de um lado, tenta inverter o jogo. Já até havia comentado aqui com vocês. É um time que parece, por exemplo, o Red Bull Bragantino, no seu estilo de jogo. A equipe que o Goiás já até cansou de enfrentar nesse Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, o Bragantino. Então teve um time bem semelhante a isso. E o Verdão conseguiu marcar muito bem, principalmente na primeira etapa. O Atlético ali ficou muito encurralado. Não conseguia fazer suas jogadas de triangulação. Ou até mesmo jogar a bola pra um lado pra inverter na outra. E conseguir uma chance mais perigosa. O único lance claro, assim, de gol do Atlético, eu diria que em toda partida. Principalmente ali no primeiro tempo. Foi naquele contra-ataque logo com 8, 9 minutos. Lá do lado esquerdo. Acho que, se eu não me engano, foi o Canobi. Cruzou pro lado direito. O Cuedio acabou chutando pra fora. O Juguinho que estava voltando na marcação. Praticamente o único susto que o Goiás sofreu no jogo naquele contra-ataque. Depois disso, o jogo ficou ali meio morno. Dos 17 até os 25 minutos, o Atlético tentava uma outra jogada. Ganhava um escanteio, até mesmo um lateral lá na frente. Mas sem levar ali grandes perigos ao gol do Tadeu. O Goiás, a partir dos 30, conseguiu tocar mais a bola. O Verdão antes estava muito na base dos lançamentos. Até mesmo porque essa ideia de jogo do Jair Ventura pode se encaixar muito bem, perfeitamente, com as duas paredes. O Pedro, o Raul e o Nicolas. Acho que é um jogo mais inteligente. Se você vai jogar a bola pra ser disputada e aí sim a segunda bola ser dominada. Eu acho que pra ideia de jogo do Goiás é melhor ter essas duas referências lá na frente. Pra tentar uma bola mais disputada. E o Juguinho pra dar essa qualidade sensacional. O que joga de bola o Juguinho é de tirar o chapéu também. Contratação certeira do Goiás na temporada passada. Inclusive o Goiás conseguiu ali impor mais um pouquinho o seu ritmo de jogo. Tocando mais a bola. Até mesmo o Juguinho fez um cruzamento aos 33. A bola acabou o Felipe Bastos chutando pra fora. No chute da falta. Aos 35 minutos também o Nicolas tentou girar batendo e acabou mandando por cima. Dos 30 até os 40 o Goiás realmente ficando mais na parte do ataque. Aproveitou esse momento que o jogo estava mais murdo. E conseguiu ele marcar o seu segundo gol no cruzamento do Danilo Barcelos. Lá do lado esquerdo aos 40 minutos cabeceando o Nicolas pra fazer o gol. Então no momento que o Goiás foi ao ataque e não precisou pressionar demais. Foi bem certeiro nessa sua marcação do gol. Então é inteligente demais o que faz ali o Jair Ventura. Cansa um pouco o adversário. Vai tentando dar aquela espetada uma aqui e outra ali. E conseguindo ampliar o marcador. Muito pelo contrário. O Goiás não fez o gol e só ficou recuado. Como por exemplo aconteceu bem mais na segunda etapa. Muito por conta do desgaste físico. O Goiás fez um primeiro tempo assim excepcional. Direi que o melhor primeiro tempo do Goiás nesse campeonato brasileiro. Não sofreu com as bolas tocadas. As triangulações do Atlético Paranaense. Conseguiu marcar muito bem inclusive nessas suas jogadas. Foi perigoso quando tentou ali uma outra finalização. Enfim. Até mesmo o Pedro Raul em uma bola que ele... O Caetano antecipou. O Felipe Basso saiu jogando. Tocou pra ele. Aquela bola que o Pedro Raul tentou virar pra bater. Era pra ter tocado no Felipe Basso. Que ia ter ficado de frente pro goleiro. Ou seja, o Goiás não tendo o seu camisa 10. O Elvis que acabou deixando o clube. O Felipe Basso jogou bem mais do que o Elvis. Em quase todos os jogos do Elvis nesse campeonato brasileiro. Não sentimos a falta do ex-camisa 10. Então realmente o time se adaptou bem. Essas mudanças. Tanto na lateral esquerda. Os dois centravantes. E também a saída do Elvis. Pra entrada do Felipe Basso. Veio o segundo tempo. O Goiás não fez nenhuma modificação. Inclusive naquele momento. O jogo era bem parecido. O Atlético Paranense só tinha 53% de posse de bola. E o Goiás 47%. Jogo bem parecido realmente na posse de bola. Pro segundo tempo. Aí a cara mudou. O Atlético veio um pouquinho mais pra cima. Fez algumas substituições. Principalmente pra tentar deixar o time um pouquinho mais ofensivo. Colocou o Romulo sendo uma opção de referência. Pra uma camisa nova. E no meio de campo com o Hugo Moura. Que até mesmo tentou algumas finalizações em direção ao gol do Tadeu. Mas o primeiro lance perigoso foi do próprio Goiás. O Matheus Salles arriscou a finalização de fora da área. Aos 6 minutos. Levando um certo perigo ali para o gol do Bento. O jogo tava até tranquilo pro Goiás. O Atlético tentava as suas jogadas. O Goiás que não faz aquela marcação sob pressão. Espera o adversário chegar. Vai chegando. Vai chegando. E na hora do bote consegue desarmar. Tava perfeito isso até os 15 minutos da segunda etapa. Quando ali o Ian Souto que cometeu o pênalti. Foi um pouco imprudente naquela sua saída pra marcação. Na finalização ele deixou o braço esquerdo realmente muito aberto. É uma jogada que é um pouquinho complicada. Tava muito próximo da referência da bola. Não sei se fosse pro Goiás fora de casa daria. Mas enfim. Agora aí o gol do David Terence. Praticamente se o Atlético não tivesse feito esse gol. Eu duvido muito que teria furado a defesa do Goiás. Muito por conta dessa eficiência na marcação no meio de campo. Depois disso o Goiás ali sentiu um pouquinho o gol. Não estava conseguindo mais sair nos contra-ataques. Como havia tentado na primeira etapa. E para o enchê-lo de jogo. Que você se propõe a defender. É muito importante que o seu contra-ataque esteja em dia. Esteja com gás pra sair. E sufocar um pouco também a equipe adversária. O Goiás praticamente não conseguiu fazer isso. Dos 15 minutos até uns 33, 35 da segunda etapa. Quando tentou ali colocar a bola no chão. Obviamente a gente vai ficando um pouquinho aflito. Não gosta de ver o adversário. Principalmente dentro de casa. O Goiás sobre os seus domínios. Alçando muitas bolas. Ficando mais com tempo de bola no campo ofensivo. Mesmo assim é uma estratégia inteligente do Jair Ventura. O Atlético Paranense praticamente não chegou assim com muito perigo. Teve só uma jogada. Eu não vou conseguir lembrar agora. Eu acho que foi do Marcelo Serino lá no lado esquerdo. Onde o Tadeu acabou saindo muito bem. E fechando a grande área. No restante o Hugo Moura tentou duas finalizações. De fora da área. O Tadeu muito bem posicionado. Por sinal agarrou sem dar rebote. O Goiás afrouxou um pouquinho aquela marcação no meio de campo. Principalmente com a saída do Felipe Bastos. Onde entrou o Dada Belmonte. Não gostei dessa alteração. Eu acho que faz sentido. Mas eu tentaria colocar o Auremilho. Ou um outro volante com mais pegada na vaga dele ali. Para tentar realmente sucumbir àquela marcação. Que estava muito boa do Goiás no primeiro tempo. Naquela região do campo. Mas pelo menos o Dada Belmonte auxiliou também o Dieguinho. E depois o Maguinho lá no lado direito no campo. Então o Goiás exceto por esses momentos de cansaço. Foi cansando muito. Principalmente na reta final do jogo. Cedeu ali um perigo já nos 47. Onde o Tadeu fez uma defesaça no chute do David Terence. Mas já estava impedido. Então se entrasse possivelmente não valeria. A partir mais ou menos dos 35. Aí sim que o Goiás tentou acalmar um pouquinho mais a bola. Quase 40 minutos praticamente. O Goiás ficou um pouquinho mais com a posse de bola. O Atlético sem impressionar tanto em questão de cruzamento. O Maguinho também entrou bem na lateral direita. Teve até um momento ali que ele tirou a marcação. Se eu não me engano do Eric. No meio de campo. E finalizou com um certo perigo. Enfim pelo menos conseguindo prender um pouquinho mais. Dessa posse de bola. Se eu fosse avaliar o segundo tempo. Diria que o Goiás fez sim. Um duelo competente. Não foi brilhante. Como por exemplo. Foi a sua atuação na primeira etapa. Mas foi um Goiás típico da cara do Jair Ventura. Muito bom defensivamente. Esse esquema do 3 zagueiros. Realmente é sensacional. Para times médios. Que não conseguem sair com a certa qualidade. Para o campo de defesa. Perdão. Para o campo ofensivo. De defesa do adversário. E realmente o gol fica muito bem protegido. Com os 3 zagueiros. Tanto na questão da bola aérea. Principalmente na criação de jogadas do time adversário. Onde consegue ele sempre pegar a marcação de frente. Eu gosto demais desse esquema do 3 zagueiros. Já até havia comentado com vocês. Jogava muito com ele no FIFA. Até mesmo quando o Jair Ventura tentou usar ele pela primeira vez. E eu havia comentado para vocês. Se o esquema de 3 zagueiros for utilizado. Da maneira inteligente. Com um trabalho longo. Dá sim para fazer um time ofensivo. Jogando nos 3 zagueiros. A própria Atalanta lá no futebol italiano. É a maior prova disso. Há vários anos. Com o Rafael Toloi na zague. Inclusive sendo o destaque. E hoje o Goiás na primeira etapa mostrou isso. Dá para ser um time bem competitivo. Ofensivamente falando também. Muito organizado. Muito competente. E conseguir abrir uma certa vantagem no marcador. Foi importante demais ter abrido aquele 2 a 0. O jogo ficou tranquilo. O Atlético Paranaense também. Que vinha na sequência de incríveis 14 jogos. De vencibilidade. O Goiás conseguindo quebrar essa marca. Dentro do estádio da Serrinha. Atuação realmente sensacional do Goiás. Gostei demais. Ali no segundo tempo. Obviamente a gente como torcedor quer ver um time um pouquinho mais ofensivo. Mas o desgaste pesa demais. Isso realmente. Ainda mais nessa sequência muito grande de jogos no Campeonato Brasileiro. É normal. Se a gente for olhar os números totais das partidas. A posse de bola acabou ficando um pouco mais para o Atlético Paranaense. Muito por conta desse segundo tempo. Que praticamente grande parte. Até os 30, quase 40 da segunda etapa. O Goiás praticamente só rifou a bola para o Atlético Paranaense. Sendo um pouquinho mais justo. Dos 12 até os 39. O Goiás realmente só rifou essa bola para o adversário. Então ficou 66% para a equipe do Atlético Paranaense. 34% para o Goiás. 11 chutes do Goiás. E mais 20 da equipe rubro-negra. Em direção ao gol. 3 do Goiás e 4 do Atlético Paranaense. Sendo que dos chutes do Atlético Paranaense. 2 deles foi ali do Hugo Moura. Onde o Tadeu conseguiu agarrar muito bem. Então essas finalizações. É um número assim. Que às vezes até ilude um pouco o torcedor. O Goiás não sofreu tanto assim nessa vitória de hoje. Sofreu porque levou aquele gol besta de pênalti. Mas se não fosse por aquilo ali. Acho que teria sido uma vitória bem tranquila. Bem convincente. Por 2x0 também na serrinha. O time está muito bem organizado. E bem fisicamente também. Um time que o Jair Ventura sempre prometeu isso. É um time com muita garra. Muita organização. Independente se está ganhando. Ou até mesmo perdendo dentro do placar. É um time que vem se mostrando com uma certa constância. Nesse campeonato brasileiro. Para finalizar aqui sobre as estatísticas. A precisão no passe do Goiás hoje ficou muito abaixo. Só 70%. O mínimo aceitável é assim. Um 77%. 80%. Até mesmo porque o Goiás tenta essas jogadas demais. Nos lançamentos. E rifou muito na segunda etapa. Em relação às faltas. 15% do Goiás. 10% do Atlético Paranaense. Dois cartões para a equipe Esmeraldina. Sendo do Felipe Bastos. E também do Danilo Barcelos. Nos escanteios 2x2. Para as duas equipes. O Goiás parando um pouco de ceder também. Aquele tanto de escanteio para os seus adversários. E marcando o gol. O segundo gol. É de escanteio. Neste campeonato brasileiro. Se eu não me engano. O primeiro foi do da Silva. Dentro de casa. Certeza que foram esses dois. Então o Goiás conseguindo também. Ter esse bom aproveitamento. Na bola aérea. Então um jogo assim. Realmente muito bom do Goiás. Gostei demais. Tanto do Dieguinho. Na lateral direita. Em relação aos zagueiros também. Nenhum comprometeu. O Jan Souto também. Mais uma partida. Bem segura do zagueirão. Apesar do pênalti besta. É um tipo de coisa assim. Que a gente tem que pagar o preço. Pelo cara ser novo. Não dá para cobrar um combo completo. Para um cara que tem apenas 20 anos de idade. Então é um tipo de aprimoramento. Que ele vai adquirir. No decorrer da sua carreira. Não pode chegar naquela bola. Já tem que chegar junto. Com o braço para trás. Na lateral esquerda. Até gostei do Danilo Barcelos. Eu acho que. Nem tanto pelo seu futebol. Mas pelo esquema do Jair Venturi. De ter colocado o Matheus Salles. Para auxiliar ele. E o Felipe Bastos. Fechando muito bem também. Naquele meio de campo. Então conseguiu ter uma atuação. Até segura. Principalmente ele no segundo tempo. Não deu muitos sustos. Para o gol do Tadeu. Na outra lateral. O Dieguinho sendo a referência. Mais uma vez. Na saída de bola. Sendo um escape do Goiás. Nessas suas jogadas. De maior velocidade. Ou até mesmo de dribles. No meio de campo. Gostei do trio. Matheus Salles. Felipe Bastos. E Caio Vinicius. Apesar de ser três volantes. Conseguiram até que. Criar um pouquinho mais. Pelo lado do Verdão. Eu acho que tem que o Jair Ventura. Analisar um pouquinho melhor. Esse posicionamento do Caio Vinicius. Dele subir demais. Mas ele não tem essa qualidade. Para atacar. Lá na frente. Nicolas e Pedro Raul. Mostrou mais uma vez. Assim como já tinha. É um bom desempenho no Campeonato Goiano. Que dão sim. Dá sim para os dois. Jogarem como titular. Realmente um gol de cada um. E o Nicolas dando assistência. Para o primeiro gol. Do Pedro Raul. A outra assistência. Do lateral esquerdo. Danilo Barcelos. Vitória fundamental do Goiás. Eu que até no pré-jogo falei para vocês. Um empate. Hoje já estava até ok. Mas essa vitória. Veio num momento sensacional. O Atlético Paranaense. Que era o vice-líder da competição. 14 jogos de invencibilidade. O Verdão consegue chegar agora. Na 11ª colocação. Momentânea. 20 pontos. Inclusive outros times. Que podem ultrapassar o Goiás. Nessa rodada. Seria no caso. O Coritiba. Enfrenta a equipe do Juventude. No domingo. Agora às 11 horas da manhã. Torcei para ficar um empate. Manter o Juventude. Lá embaixo também. O Atlético Goianiense. Tem um jogo complicado. Contra o Santos. Na Vila Belmiro. Os outros concorrentes. O Cuiabá. Que é o 16º colocado. Enfrenta a equipe do Botafogo. E o América Mineiro. Visita o Internacional. Na segunda-feira. O Ceará já perdeu na rodada. Ou seja. O Goiás não entrará dentro do Z4. De forma alguma. Já que caso o Atlético Goianiense. Empate o seu jogo. Aí o primeiro dentro do Z4. Seria o Ceará. Com 18 pontos. O Havaí também levou uma goleada. Acho que o Havaí. Assim. Vai vir com força demais. Na zona de rebaixamento. Nessas próximas rodadas. 4x0 para o Bragantino. O Havaí também parando nos 18 pontos. Vamos torcer para o América também perder. E ficar todo mundo ali meio que embolado. Nesse Brasileirão. E torcer demais para o Goiás. Tentar fazer. Pelo menos. Um pontinho lá. Contra o Juventude. Fora de casa. Mas é jogo que dá para vencer. O Goiás precisa embalar urgentemente. Duas vitórias seguidas. Para livrar de vez da zona de rebaixamento. Mas isso é um assunto para outra hora. Nessa tabela também. Que é sempre divertida. A gente ficar analisando. Outro jogo importante. Já vai acontecer nesse meio de semana. Se eu não me engano. É quarta-feira. Não estava tão importante esse jogo agora. Do final de semana. Acabei até esquecendo a Copa do Brasil. Momentaneamente. Mas na quarta. Possivelmente quarta ou quinta-feira. Já teremos aí o jogo contra o Atlético Goianiense. Dá para chegar com mais moral nesse duelo. O Goiás que saiu bem também. Atacando o Atlético Paranaense na primeira etapa. Bom confronto. A gente fica esperançoso também. Para quem sabe chegar nas quartas de finais. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Sobre a sua avaliação. Nessa vitória contra o Atlético Paranaense. Resultado assim gigantesco do Goiás. Que mantém o time fora do Z4 da competição. E soma até aqui 20 pontos. Como falei para vocês. Se o Goiás conseguir fazer 23 pontos. Nesse primeiro turno do Brasileirão. Realmente já está assim de ótimo tamanho. E agora tendo uma sequência de três jogos. Para tentar fazer pelo menos mais uma vitória. Juventude fora de casa. Que vem muito mal nesse Campeonato Brasileiro. Depois disso teremos o Fluminense na Serrinha. Isso. E depois o São Paulo lá no Morumbi. Dá para buscar pelo menos uns quatro pontinhos nesse duelo. Enfim. Acho que dá para o Goiás terminar com um saldo um pouquinho melhor. Nessa reta final de Brasileirão. E muito por conta do Jair Ventura. Que cara assim sensacional que o Jair Ventura tem que tirar o chapéu. Porque o que ele consegue fazer com esse time do Goiás. Mas a inteligência de enxergar o jogo realmente do Jair Ventura. É excepcional. Uma contratação muito boa da diretoria. E que vem dando seus frutos até aqui no Brasileirão. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Também se inscreve no nosso canal. Ative as notificações. E deixe a sua opinião para ajudar inclusive a gente no algoritmo. Prometo responder vocês aqui também. Já amanhã. No próximo domingão. Bom. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo. Também se inscrever em nosso canal. E ativar as notificações. Confere também nossos outros vídeos. Que eu gravei hoje mais cedo. O Pedro Raul continua no Verdão. Falei também sobre uma nova contratação. Para o meio de campo do time Esmeraldino. Quem falou aqui com vocês foi o Guilherme. E nos vemos na próxima oportunidade. Com vitória do Verdão. Valeu galera.